Fala galera, aqui é o Figuinha, me trazendo imagens pra vocês, e hoje eu tô aqui no RIDEONLINE. Bom, fazia um tempo já que eu tava prometendo pra vocês, eu tinha gravado um, mas ele tinha bugado por causa do espaço no meu celular. Aí na hora que eu fui fazer o upload, o upload é quando você posta alguma coisa na internet. Aí não deu, bugou. Eu perdi ele na galeria, se não me engano, tá? É, eu perdi. Porque ultimamente eu entrei na minha galeria e eu não achei o vídeo. Então, espero que esse vídeo não aconteça nenhum bug, né? Bom, ainda tá no update de Páscoa aqui, né? Não saiu ainda disso. Fazia bastante tempo, quer dizer, quando eu gravei aquele vídeo lá que bugou, que eu tô falando pra vocês, tinha feito bastante tempo já quando entrava. Deixa eu retornar aqui. Tá. Ah, eu adoro esse mapa. Mas uma coisa que eu não descobri no... Naquele vídeo que tava bugado. Nossa, uma coisa que eu adoro fazer nesse mapa é isso aqui. Então, como eu dizia, uma coisa que eu... Não descobri no último vídeo, é... Ali, um copo. Tem mapa novo, será? Porque esse aqui não era sempre, ele lançou uma hora, pelo que eu me lembro. Tá, tô a caça ali do copo. Porque quem não conhece esse jogo, vou dar uma explicada, né? Que tá um pouco confuso ali, eu atirando no copo. Aê! Assim, tem o time dos humanos, no caso dos caçadores, e tem o time dos objetos. A função dos humanos é ficar atirando nos objetos. Nem todos são vivos, tipo esse copo. Se eu atirar nos objetos que não são vivos, eu tomo dano. Aí, se eu atirar nos que estão vivos, que são players de verdade, aí eu não tomo dano, mas os objetos sim. Opa! Aí, eu tenho que ir matando os objetos vivos. Então, uma coisa que eu amava fazer nesse mapa, é pular daqui até aqui. Opa! Ah, e os objetos, eles não ficam só em silêncio, eles só tomam a música a cada alguns segundos. Que essa música ajuda a gente a achar os objetos. E esse é o resumo do Ride Online. Nossa, não resisto, eu não tenho que fazer isso aqui. Eu pulo aqui e volto. É muito satisfatório. Opa! Tá ali com a galera. Aê, apareceu o meu nome. Opa, tô vendo outra musiquinha. Aqui é um copo! Ah, no jogo não é só tiro não, tem umas granadas também, mas agora eu tô sem, porque eu tenho que comprar. Ah, o tiro recarrega, tá? Aê, Vitória dos Caçadores, Shaggyammer, mas lá, tô louco. Mataram o Rust, pai. Tá, agora... Nossa, nunca foi esse objeto aqui. Agora eu sou um objeto. Tá vendo aquele tempo ali? Encontragem agressiva? Então, é o tempo que... Vai durar o meu silêncio. Uma hora eu vou começar a fazer barulho. E se eu tivesse a granada, eu também teria um negócio que me deixa rápido e transformar os caçadores em animais. Aí eu tô com medo desse cara. É, eu também quero. Mas quando o seu objeto... Ele tava jogando aqui... Ai, não, sou eu. Droga. Aí foi bem assim, ó. Ó, o cara tava tentando atirar, que nem agora. Aí eu pulei aqui pra cima. Aí veio um bear. Ai, o cara tá ali. Eu quero virar o... O porquinho. Mas eu tô com medo. Ai, socorro. Ai, não. Aí duas músicas do mesmo tempo. Pulo aqui. Ai! Socorro. O que eu mais gosto no jogo é os sustos quando a galera aparece atrás de você. Assim, eu sou meio noob nesse jogo. Nem tanto assim. Ai, o cara tá aqui. Minha duas voltas pra cima. Ai, não. Bugou. Ah, morri. Tá, agora eu sou uma bola de futebol americano. É muito importante você ir comprar as granadas, que ao mesmo tempo é um negócio que transforma os humanos em animais. Que você fica mais rápido, temporariamente, tá? Isso já atrapalha muito os caçadores. Tá travado ou estão parados? Congelado mesmo. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Porque tem um cara ali nesse caso, tá congelado. Não é possível. Vai ter um caçador que tá parado, se vai ter uma estátua. Vou dar uma espiadinha aqui, né? Ai, que susto. Essa boca é minha, tá, galera? É pra caçadores, pra ajudar mais ainda a lenda música, mas quando você tá no bilhão dos caçadores, né? Aparece um... Ai, socorro. Aparece uns emotes na sua cabeça. Você pode escolher quais, só que você tem que comprar ou você ganha na caixa. Não, pera, acho que é só na caixa mesmo, pra eu comer lendo. Ai, socorro. Tá alto, porque eu tava de caçador, né? Aí, uma dica. Quando você for caçador, deixa alto mesmo, tá? Pra ouvir a música. E evitar os objetos, aí quando der isso, você já pode... Tá, o melhor jogador foi o Rustaipai. Acho que é isso. Tá, como é que sai disso aqui? Tá, agora eu só gostei. Ah, só tem dois caras ainda. Qual que é esse mapa? Ah, esse mapa que eu gosto, quer dizer, acho que é o que eu tô pensando, né? Ah, esse mesmo, nossa, esse é da hora. Ai, que isso? Aê. Um cara só dá partida. Ai, não. Ah, tá, não é o cara. Aqui é o meu parcurso, pode ir, talvez... Opa. Ah, não, cara. Pode ir, talvez essas pontes aqui, né? Eu tô ouvindo música. Ali. Ah, não. Caí, não acredito. Ah, não. O cara só dá partida, eu sou o único caçador. Ah, não. Ah, onde é que eu vim parar? Não. Ufa, ainda tem mais um caçador. Nossa, achei que eu era o único. Tem coisa aqui, não tem? Só pra galera que tem tudo aqui? Ah, não, mas eu tô mandando, né? Que saco. Opa. Tô ouvindo musiquinha. Opa, peraí. Faz tempo que eu não jogo nesse mapa, eu tô meio perdido. Ah, ali. Beleza. Ô, tô ouvindo musiquinha, cê tão ouvindo? Nossa, peraí, você tem uma barata tonta. Ai, tá ali em cima, eu acho. Deixa eu subir por esse contêiner aqui. Tá, então o cara é na partida, o nome tá vermelho, então é caçador. Quer dizer, eu acho que é isso, né? Ai, tô indo muito de giro, socorro. Acho que tá perto aqui o objeto. Ei, vitória dos caçadores, Willjolf. Eliminou o Rust Pie, que foi o melhor da partida do interior. Sobre o jeito. Gosto mais muito de ser caçador. Ai, não, os caçadores estão ali, então. Na portinha. A partida mais épica que eu já joguei não foi no vídeo anterior. Anterior não, aquele que eu gravei, boa. Mas eu era caçador, eu tava naquela porta. Era nesse mapa mesmo. Ai, eu não podia sair que os objetos estavam se escondendo ainda. É um objeto que passou bem em frente à porta, aí foi muito engraçado e todo mundo saiu correndo atrás do objeto. Adeu, foi muito épico. Não só por isso, outra, um monte de parkour também. Nossa, foi muito louco. Ah, pra você ter que chamar outros objetos, é só você clicar nessa canequinha com uma seta que tá aqui. Aí pronto, você pode virar a caixa. Tem que ser no momento certo, tá? Uma coisa que eu analisei, quanto mais... Quanto maior você é, Quanto maior você é, pronto. É, mais devagar você vai ficando, ó. Aí não, tem que fazer. Ah, me pegaram. Aí quando sai pequenininho, você fica mais veloz. Aí eu virei uma máquina de spirit. Não é de sprite, né? Mas eu não tenho os direitos naturais e colocar no spirit. Ah, uma coisa que eu também reparei, quanto mais alto você é, maior sua vida também, ó, ali. 200 pontos de vida ali, ó, o coraçãozinho. É, um cara. Nossa, que sorte, bem na hora que eu comecei a musiquinha. Ai, que isso? Tô vendo só a musiquinha de outro cara. Essa música não é minha não, que agora eu tô mudo. Tem um cara ali, meu Deus. Eu tenho que ver aqui o negócio ali. Não dá pra virar de tanta saia, cara. Ai, não. Ai, tô com medo, ai. Ó, eu tô muito devagar. Ai, deixa eu ver esse negócio. Ai, não deu. Ué. Não posso retornar. Deixa eu pegar mais negócio aqui. Já volto.